Por anos, este homem foi um dos criminosos mais procurados do Brasil, com destaque na lista do Ministério da Justiça. Segundo a quinta delegacia do DEIC, Charles Feliciano Batista era um dos líderes da maior quadrilha de roubos a bancos do país, com participação no assalto a pró-seguro do Paraguai, em Cidade de Leste, em 2017, de onde os criminosos, armados com fuzis, metralhadoras e muito explosivo, levaram mais de 11 milhões de dólares, 120 milhões de reais à época. No roubo milionário, três criminosos morreram e 15 acabaram presos. Charles também foi identificado no roubo a uma outra transportadora de valores, em Santos, Litoral Paulista, e também ataques a carros fortes em cidades do interior de São Paulo. O criminoso foi preso em uma casa simples, em Arthur Alvim, zona leste da capital. Mas, nos últimos meses, segundo a investigação do DEIC, Charles vivia em Limeira, interior do estado, justamente a cidade onde, a menos de um mês, a polícia civil paulista prendeu o comparsa dele, Davi Marques dos Santos, outro líder da mesma quadrilha, foragido da justiça, depois de um resgate cinematográfico em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. Ainda de acordo com o DEIC, Charles e Davi eram os responsáveis pela logística dos grandes assaltos, que ia, desde a formação dos integrantes da quadrilha, a frota roubada de carros blindados usados nos ataques, até a contratação de armamento de guerra alugado e os explosivos. Charles já foi levado ontem mesmo a uma penitenciária de segurança máxima, mesmo destino de Davi Marques dos Santos. O local não foi divulgado. Da pena, segundo a polícia, apesar dos roubos milionários, Charles Feliciano vivia no anonimato, numa rotina simples, na zona leste de São Paulo. O criminoso, que teve acesso a milhões de reais, morava numa casa alugada, não tinha carro nem conta bancária, e decidiu engordar 20 quilos e usar óculos como disfarces, com medo de ser preso e passar o resto da vida atrás das grades. Nós tivemos a oportunidade de detê-lo no final do ano, durante a investigação que se desenvolvia. Nós utilizamos a opção tática e técnica de prender uma outra pessoa, o Davi, na organização, que era naquele momento mais importante, e deixar essa possibilidade para agora. Então, por isso, deu essa diferença aí de duas semanas entre uma prisão e outra. Charles responde agora a sete processos por assaltos e organização criminosa, de ações no Sudeste e também no Nordeste do Brasil.